Oi gente, vamos comer? Aqui é interior né, aqui é desse jeito Que binho com limão cravo gente Olha que delícia Um pastelzinho Um molhinho de pimenta Olha que delícia Vocês estão servidos Eu sou de Itaubaté, São Paulo Vocês são da onde? Responde pra mim aí nos comentários Se você também é daqui Se você também é do interior E se aí na sua cidade tem Esse quibe com limão cravo Que é uma delícia gente Eu adoro Eu tô aqui no barzinho da minha amiga E aqui Essas delícias gente Que tem, é uma delícia E aí gente Fala pra mim Aonde você fala? Responde aí nos comentários Pra mim aí Já vem um querendo pedir um Pode comer vai Pegou logo o quibe Gente, ele pegou logo o quibe Que eu falei que eu ia comer com limão cravo né Vou ter que pegar outro quibe né Mas tudo bem Faz parte né Foi até engraçado isso Beijão pra vocês tudo aí Eu pensei que tinha que pegar outro copo Vim Não Tá tomando